Carro Bendeza agora aqui na Avenida Santa Catarina, Bairro Floresta e Joinville porque eu tô na Galardo Multimarcas que está abrindo o mês de abril com uma promoção incrível pra você. Neste mês de abril você vem pra Galardo Multimarcas, vai trocar de carro e ainda vai escolher transferência, tanque cheio ou emplacamento. É tudo de bom. Bom dia, Tony. Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, são essas ofertas e mais lhe esperando. Carro selecionado, bando sua proposta pra nós, vai dar negócio aqui, com certeza. Muito bem, a Galardo atende todo o território catarinense. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Galardo Multimarcas, esta Fiat do Blood Venture é 1.8. Esta é uma 2011 de 40.900 por 38.900. Eu disse, 38.900 se você vai escolher transferência, tanque cheio ou emplacamento. Aqui você escolhe, você é que manda. Mais uma super oferta de Santida. Este é um carro diferenciado. Ele é um legalizado baixo, 2011 é o ano, vai com xenon, com rodas de liga leve. Está impecável. De 26.900 por 24.900. Eu disse, 24.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Galardo Multimarcas. Mais uma, Peugeot 307. Este é 1.6 bancos em couro. Este é um Presence 2011 de 27.900 por 24.900. Eu disse, 24.900. E você escolhe transferência, tanque cheio ou emplacamento. Aqui você é que manda. Agora, olha só este Fiat Sienna Fire. É 1.0 completo na cor do amor. 2012 é o ano de 24.900 por 22.900. 22.900. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Galardo Multimarcas para fechar as ofertas. Nós preparamos para você este Peugeot 207. É um sedã motor 1.6. Ele é completão. É um carro para a família. 2013 é o ano de 27.900 por 23.900. Este é câmbio automático. É tudo de bom nele aqui, né, Tony? Isso, isso mesmo. São esses carros para vocês. Tem mais carros ali esperando. Grandes ofertas. Vem aqui dar negócio. Carro selecionado. Vai dar negócio. Bota certeza. Muito bem. Quer as melhores ofertas? Então, vem para cá. Tchau.